E nós, então assim, nós vendemos porque tinha que pagar a casa, a casa que eu não. Então vendemos, só que vendemos para os pais do namorado da Aninha, ou seja, vai continuar em família sem tudo correndo. Tanto que a Annelise vai tirar férias e pedir emprestado apartamento. Então isso é tempo que eles vão muito.